Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vai, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de R$3,00 escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, R$180,00 de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código Amigo, quer mais bônus? Coloca o acesso com o net no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali R$10,00 com o código Amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou R$10,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$1,00 e 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 R$1, E hoje mais um dia aqui testando caixas no csgo.net, e hoje a caixinha que a gente vai estar testando é uma caixinha que eu tenho certeza que ninguém nunca abriu aqui no csgo.net, que é a caixinha da Mirage, cara, mano, se você quer abrir caixa, eu vou falar que você já abriu essa caixa uma vez aqui, mano, é difícil, beleza? Então bora lá, vamos abrir R$70,00 dela e vamos ver se a gente consegue tirar um profit aqui, essa é a caixa que tem a Umb Blaze, a Bulldozer, que são duas skin bem carinhas aí, sem falar MP9 Hot Rod, que é uma skin bem cara, e vamos ver se essa caixa vai dar um profit pra gente, cara, Sinceramente, eu, desculpa pela tia do cachorro, guys, tá foda, sinceramente eu conheço poucas skins que podem dar profit, que é a da Umber Fade pra frente, essa Glock aqui ela é profit, essa MP7 eu acho que é profit, mas de resto eu não conheço nenhuma, cara, não é MP7 não é profit, bora lá. Cara, são umas skins bem nada a ver, cara, skins bem feia pra falar a verdade, cara, caixinha da Mirage e Orange Peel, Shorched, Shorched, até agora nada. Vamos ver aqui, veio uma Bulldozer, quantos que vai dar essa Bulldozer pra gente, será? Veio uma Bulldozer, R$2,00, nossa, mas a Bulldozer é mais cara, hein, velho? Se a Bulldozer não paga, o único profit que pode vir nessa caixa é a MacDazenberg Fade, a Hot Rod e a Blaze, que não paga tudo. Então essas três aqui, é, cara, é bem complicado de profitar nessa caixa, vou ser sincero pra vocês, mas vamos abrindo aqui, vamos ver, né? Essa Gator Mesh aqui também é baratinha, essa Glock ela é cara, só que é bem difícil de vir também, Glock Groudwater, Orange Peel, R$7,25, olha, a Negev é cara, a Negev de R$3,00, cara, não conhecia essa Negev não, Calicamo. Cara, isso é bem bonito essa Negev, vou ser sincero pra vocês, cara. Mas é só isso, ó, vem a skin cinza, cara, não é nem azul, é cinza. R$1,65, uma Bulldozer e isso. É, mano, eu acho que vai ser difícil a gente conseguir uma Amber Fade, uma Hot Rod e uma Blaze, principalmente a Blaze e a Hot Rod são duas skins bem raras, cara. Ó, veio uma Amber Fade, não é que veio, só porque eu falei que ia ser difícil, veio uma e ela veio pra gente R$5, tá bom, R$1,27. Tiramos um Profit aqui agora, mas por enquanto a gente tá no prejuízo, cara. Por enquanto a gente tá no prejuízo, Hunting Blind. R$1,27. R$4, R$2,8, perdemos metade. Uma Calicamo, duas Calicamo, se vem duas é Profit. Porque ela é R$2,00, então quando vem essa Negev aqui ela é Profit. Vamos ver. Mais uma Calicamo. Veio a Glock Groundwater, só falta ela vir no estado bom. É, veio no estado ruim, R$3,33, R$6,00. Tá, foi Profit, mas eu esperava mais essa Glock aí. Ela podia vir num souvenir pra gente, né, cara? Seria bem carinha, pra falar a verdade. Veio mais uma dela, será que ela veio mais cara agora? Não, veio o R$3,33 também. R$9,66. É, quase veio outra dela, mas passou. Bonnie Mask, Safari Mask, é bem ruim. Vamos ver. Colônia, Bonnie Mask, Bonnie Mask, Shored. Shored, R$2,10. Prejuízo. E a última, guys. Uma Barfait, R$6,00. Guys, gastamos R$70,00. Ganhamos R$64,00, perdemos R$6,00. Ah, nesse foi o vídeo de testação da caixa da Mirage. Eu não tenho muito o que falar dessa caixa, porque assim, é uma caixa muito antiga do CS. E é uma caixa que tem R$64,00 e ninguém abriu, cara. Se você estiver atrás disso... Mano, pra mim, se você quer abrir essa caixa, é só se você estiver atrás. Ou dessa Mirage, ou dessa Mac 10, ou da 12, que tem gente que gosta, ou da Glock. Porque não tem outro motivo certo dessa caixa. Tem outras caixas bem melhor. Mas se você estiver atrás, pode abrir aí, que é a chancinha até grande de você ganhar uma dessas skins, se você estiver querendo elas, beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.